O ataque aos povos indígenas é um ataque à própria terra. Por isso, a luta indígena é a luta pela vida. Pelas vidas desprezadas pelo poder do Estado. Pelas vidas salvas pela solidariedade. Vidas que perdemos e todo tipo de vidas que tentamos proteger. E durante a pandemia da Covid-19, nossas vidas tornaram-se alvo de novos ataques e perseguições. Perdemos nossos velhos, nossos guardiões, de todas as nossas lembranças e da nossa história. Guardiões do conhecimento, dos cantos, da reza e de nossa espiritualidade. Não é apenas uma gripezinha. Para o governo Bolsonaro, foi um instrumento de extermínio. A pandemia se tornou uma arma para esse regime. Genocida e ecocida. Mas nós, povos, decidimos não morrer. A luta incansavelmente em defesa da vida. Diante do medo, do terror e da própria morte, nós recriamos esperança. Nossa ancestralidade é milenar. Lutamos, resistimos e seguimos vivos, sonhando com um mundo diferente desse. Sobrevivemos juntos ao chão da terra, que é nosso sangue, nossa carne e nosso espírito. Que insiste em cada canto deste território brasileiro. Não desistiremos de recriar nossos mundos. Para continuar existindo. Não desistiremos de viver. Não desistiremos de viver. Não desistiremos de viver. Sangue indígena, nenhuma gruta mais.